Olha a história, já não me sinto só, é um romance narrado por Maria, uma atriz virginiana que vai para o interiorzão do Brasil fazer uma enfermeira, num filme dirigido por um flerte antigo dela. A minha convidada, a autora do livro, se chama Maria, é atriz virginiana e já fez papel de enfermeira num filme rodado no Xingu. Será que foi dirigido por um ex? Vamos ver. Ela é atriz desde os 14 anos, depois produtora, diretora, roteirista, youtuber e agora escritora. É muita mitidez numa pessoa só. A minha querida amiga Maria Flor, bem-vinda. Ah, Marcelo, que prazer, que alegria conversar com você assim de longe. Queria estar aí pertinho, queria estar aí no estúdio da Cultura. Queria estar aí pra ficar perto. Talvez melhor não. Talvez melhor não. Vamos manter essa nossa disputa, Maria. Olha aqui, você... Vamos sempre, Marcelo. A gente tem uma rechinha. Vocês vão perceber. Você participa aí com a hashtag Provoca. O Florzinho, vamos lá, então. Você sempre foi metida? Desde pequenininha? Sempre. Sempre, Marcelo. Sempre fui metida. Você sabe que o meu pai, minha mãe, minha avó, todo mundo dizia, ela é muito metida. Ela é muito metida. E eu, quando eu era pequena, devia ter seis anos, eu andava, eu ia pra escola, eu só queria ir pra escola. De batom vermelho e sapatilha. Não tinha como, não tinha como me fazer ir pra escola sem ir de batom vermelho. E sabe como a gente vê que você é metida? É que você fala que é metida, assim, com essa carinha. Pois é. Você vê. Tranquila. É carigando. Feliz, né? Tem gente que adora me chamar de metida. Eu acho que esse povo pensa que eu sou político, que eu tenho que sair na rua cumprimentando todo mundo. Querida, eu não gosto de falsidade. Então eu não sou obrigada a estar fingindo simpatia pra ser ou ninguém. Entendeu? Essa linha borrada que existe no seu livro entre ficção e realidade é de propósito? É de propósito. É super de propósito. Eu achei, Marcelo, que se eu fosse escrever um livro, as comparações, elas seriam inevitáveis, né? As pessoas, de qualquer maneira, diriam, será que isso é verdade? Será que não é? Então eu falei, cara, pensei, eu vou me aproveitar disso. Resolvi escrever um livro em primeira pessoa e assumi que a personagem me chama Maria. Ela não chama Maria Flor, ela chama Maria. E ela é atriz. Ela é atriz. E aí nem é por conta de eu ser atriz. É, na verdade, muito mais pelo fato de eu querer falar, eu tinha muita vontade de falar sobre o set de filmagem, sobre a minha admiração pelos técnicos do cinema, pelo cinema. Que é onde você nasceu, né? Desde os 14 anos você frequenta isso, né? Na verdade, desde antes, porque meu pai é técnico de som de cinema. Olha aí. Então a primeira vez que eu fui no set eu devia ter... Meses. Sete, oito, não. Meses também não, acho que não foi tão. E minha mãe é roteirista, né? Trabalhou na televisão durante muitos e muitos anos. Não tinha como fugir, né? Você encontrou ou não um ex no Xingu? Não. Totalmente ficcional. Na verdade, o livro é uma ficção. Eu me utilizei de elementos meus, né? Mas o livro é uma ficção. O Carl Hamburger, inclusive, que é o diretor do Xingu, ele não é o meu ex. Enfim, nunca tive nada com isso. Está muito bem registrado, principalmente aqui na TV Cultura. Ele deve estar feliz em saber disso agora. É um privilégio esse negócio de brincar, de criar uma pessoa que a gente não é. Quanto que você descobriu de você mesma nessa brincadeira? Marcelo tem um cachorro. Talvez ele atrapalhe a gente. Ele é metido, então ele queria fazer parte da entrevista. Não tem problema. Eu vou pedir só para você botar a foto dele aí, que nós estamos mostrando, porque as pessoas precisam ver o tamanho. Ele é um monstro. Eu nunca vi. Isso parece um dinossauro. É, eu chamo ele de cachorro-rossauro. E ele pode estar do outro lado do quarteirão, que você ouviria ele latir. É, ele é insuportável. Eu amo ele. Eu amo ele, meu cachorro, mas ele é difícil. Às vezes ele é bem difícil. Qual é o nome? O nome dele é Cachorrão. Mas você é tão criativa. Na verdade, o nome dele era Carl Wolf Nausgard. Meu Deus. Porque eu sou metida. Então, eu botei o nome dele de Carl Wolf Nausgard. Mas era complicado o pessoal na rua perguntava. Qual é o nome dele? E a gente falava Carl Wolf. As pessoas olhavam assim, tipo... Caolho? Por quê? Carl Wolf. Aí ele foi virando Carl Wolf. E aí, com o passar do tempo, ele virou Cachorrão e eu abandonei esse nome dele. Você é tão metida que já contracenou com o Anthony Hopkins. Ah, teve isso? Como é? Ele é doido mesmo? Como parece? Ele é bem doido. Ele é doido. Não sei se é doido. Eu achei ele um cara... Meio excêntrico, assim. Porque eu cheguei... A primeira vez que eu encontrei com ele foi numa sala. Eu estava muito nervosa. Eu estava num hotel. E ele estava em Londres. Talvez ele tenha uma casa. Não sei. Ele não estava nesse hotel que eu estava. Obviamente, né? Ele não ia estar no mesmo hotel que eu. Mas eu cheguei numa sala de conferência, dessas de hotel, em Londres. E ele já estava lá, sentado numa mesa muito comprida. Ele com o Fernando Meirelles. E ele me recebeu, assim, como se fosse muito normal encontrar com ele. E eu estava muito nervosa. Eu não sabia como fazer. Eu não sabia como falar. Eu pensava, meu Deus, o meu inglês é tão caipira para eu falar com o Anthony Hopkins. E aí eu cheguei e eu não conseguia falar. E ele foi amoroso, assim. Ele sentou num piano que tinha. Começou a tocar piano. Antes da leitura, ele fez um desenho para mim. E assinou, assim. Isso tudo ele fez por ele. Ele saiu fazendo, sabe? Acho que, às vezes, quando as pessoas também são tão... Tão popstar, assim. Elas já sabem o que elas causam, né? No outro. Então, elas já meio que falam... Olha, eu estou aqui. Ele foi legal. Ele buscou uma comunicação com você, mas você ignorou-o completamente. Então, é isso? Eu? Não, eu fiquei em pânico só, primeiro. E eu achei ele... Vou falar uma coisa, assim, que eu não poderia falar. Ótimo. Na verdade. Ótimo. Fale. Mas eu achei ele um cara muito concentrado no próprio trabalho. Egoísta. Não sei se egoísta, mas muito concentrado no próprio... Naquilo que ele estava fazendo. Era muito importante para ele a partitura que ele tinha criado. Era muito claro que ele tinha criado uma partitura para ele nas cenas que a gente tinha. Explica isso. O ator chega no set e ele cria... Ele já marca os movimentos que ele vai fazer? É isso? Não. Geralmente, ele com certeza, né? Vendo esse filme agora que ele fez, inclusive, que ele ganhou o Oscar, né? Acabou de ganhar. É. Ele... Ele deve criar. É um personagem muito mais complexo do que o personagem que ele fazia no 360. Mas ele cria uma partitura. É muito claro que ele cria uma partitura, o que ele vai fazer, para onde ele vai olhar. Dava muito para ver que tinha um cuidado e uma escolha, assim. Era muito marcado o que ele fazia em cena. Mas, naquele momento, eu achei que eu ia, tipo assim, cara, eu vou ter um momento com Anthony Hopkins. Vai ser o nosso momento. Eu achei que, tipo assim, Romano, vai ser o nosso momento. Sim. E ele estava, tipo assim, garota, eu vou fazer aqui o meu lado e você... Ele já estava lá, na corrida dele, pronta, né? Já estava. É. E eu quis detalhar isso porque o Fernando esteve aqui e contou que ele pediu para pegar uma mosca no ar nos dois papas. e eles tiveram que botar uma mosca de computação gráfica por conta dessa marcação. Ou seja, é muito detalhista, né? Você está na próxima novela agora, das oito... A gente chamava das oito, agora é das nove, ou é do Globoplay, né? Não importa. Mas é um lugar ao sol e esse trabalho foi interrompido por conta da pandemia. Como foi voltar para gravar? Você se sentiu, assim, enferrujada? Você se sentiu esse tempo que você ficou trancada? Eu acho que eu estava tão ansiosa para voltar a trabalhar que eu não me senti enferrujada, não. Mas eu nunca deixei de trabalhar a personagem durante o processo de pandemia que a gente ainda está vivendo. Mas agora, indo lá e conseguindo, com os protocolos todos, gravar. Mas eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, a Helena Varvac, então eu continuei trabalhando com ela online. Não, assim, com tanta frequência como se eu estivesse gravando, mas com alguma frequência. Pensando sobre a personagem, discutindo com ela a personagem, lendo de novo, relendo. Então eu não estava tão afastada, assim, do trabalho quando a gente voltou. E nessa novela você faz uma mulher suburbana que apanha do marido. Como é apanhar do marido com distanciamento sanitário? Cara, é uma loucura, né? Na verdade, gravar está sendo um processo, por um lado, interessante, porque o set fica muito concentrado. As pessoas estão todas muito concentradas. O set diminuiu muito de tamanho, então tem bem menos gente ali fazendo burburinho e tal. Não tem isso. O set só está dentro do set quem precisa estar. Então, por um lado, é bom. A gente não faz a quantidade de cenas que a gente fazia antigamente, né? Na outra época, nos tempos passados. A gente gravava 30 cenas num estúdio normal de novela das nove, assim. Hoje em dia a gente grava 10, o que é um tempo, assim, que você tem para fazer cenas muito maior. Muito diferente, Marcelo. Muito diferente. Mas tem a dificuldade de, muitas vezes, você ter que estar de máscara para fazer o plano do outro. E aí o outro está de máscara quando faz o seu plano. Beijo nem pensar. Beijo no momento. A gente não está fazendo cena de beijo na novela. Nesse momento. E eu imagino que vai ser, assim, efeitos especiais agora, né? Praticamente, é, efeitos especiais. Sexo nunca mais, não vai mais ter. Sexo só virtual. Só virtual, é. Você teve uma estreia como diretora num documentário, que é o filme-ensaio, onde você também assina fotografia. Está vendo como é que ela é emitida, gente? Ela fez a câmera também. O que que te levou para esse outro lado da câmera? Primeiro eu quero explicar que, apesar de eu ser muito metida, como o Marcelo está falando, é mentira, eu não me acho metida. Mas eu vou dizer que o filme-ensaio foi um processo muito louco. Eu não posso nem dizer que aquilo é uma fotografia, Marcelo. Mas está escrito nos créditos. O que aconteceu foi. Está escrito. Está escrito porque acabou virando o material que eu consegui captar. E você é a diretora, portanto, você que escreveu. Eu fiz o roteiro junto com a Manoel Aragão e Adriano Guimarães, que são meus dois parceiros maravilhosos. Sem eles eu não teria feito nada. Não, mas eu estou falando dos créditos. Foi você que botou, se você fez a fotografia. Eu fiz a fotografia, deixa eu explicar. Eu sou muito amiga da André Beltrão, da Mariana Lima e da Malu Galli. Tenho esse privilégio de ser amiga dessas três atrizes. E elas iam fazer uma peça juntas, o Nômades, que era uma peça sem texto. Maravilhosa a peça, inclusive. Maravilhosa. E eu só pedi, eu falei, será que eu poderia? Porque eu nunca tinha feito teatro até ali. Depois eu fui fazer teatro, inclusive com a senhora sua esposa, Isabel Kovarik, atriz maravilhosa também. Grande atriz. Grande atriz, maravilhosíssima, minha amiga, querida. E aí vocês estão percebendo aqui que isso aqui é tudo uma meia. Continua a história, Maria Flores. Mas, enfim, aí eu pedi para elas, falei, poxa, eu queria tanto me aproximar do teatro, me aproximar desse processo que eu não conheço e que eu não sei muito bem como me aproximar dele, porque que peça que eu vou fazer, eu não sei. Eu estava um pouco curiosa mesmo. Curiosa de assistir elas também naquele processo. E aí eu pedi para ir para os ensaios, levar uma câmera que eu tinha na época, e eu botava a câmera lá e deixava a câmera rodando, e elas iam improvisar com as propostas do diretor e tal. Mas eu não achei que aquilo fosse virar. E, na verdade, eu tinha um projeto de levar o filme para universidades de teatro, para escolas de teatro pelo Brasil. Mas esse projeto, enfim, por conta da pandemia, eu não pude realizar. Mas quem sabe, eu ainda... Mas já estamos dando o spoiler. Mas tem gente querendo... Está inundada a caixa de tweets aqui. Eu vou ter que ler um antes da gente terminar esse bloco. Eu pedi para o pessoal do Twitter ter respeito a você, entendeu? Mas, adivinha o que aconteceu? Você incomoda um certo submundo lá. Eu estou separando aqui só as respeitosas, tá bom? Poxa, obrigada. Olha aqui, as que dá para eu ler aqui na TV Cultura. Arthur Bandeira. Maria Flor, é verdade que você recebia milhões da Lei Rouanet e depois que Bolsonaro entrou, você parou de receber? Não, não é verdade que eu recebia milhões da Lei Rouanet. Quantas vezes você já explicou isso? Adianta ficar explicando? Não. Eu já expliquei isso muitas vezes. Mas eu acho, inclusive, que se eu tivesse recebido milhões da Lei Rouanet, isso também não seria um problema, porque eu teria feito coisas. Eu teria feito projetos e gerado empregos. E isso eu canso de falar a mesma coisa. Teria gerado empregos com esse dinheiro, se eu tivesse feito, se eu tivesse recebido algum... Até porque a Lei Rouanet é muito bem fiscalizada. Se o nosso país fosse fiscalizado como é a Lei Rouanet, esse país não ia ter corrupção facilmente. Não ia ter essas rachadinhas que estão por aí. Exatamente. As rachadinhas que estão por aí, né, Marcelo? Querido presidente Bolsonaro... Não. Presidente Bolsonaro... Não. Bolsonaro. Aqui quem fala é ela. A Pfizer. Está passada? Adivinha? Interrogação, interrogação. As vacinas estão no grau, mami. Exclamação, exclamação. Bota a serva pra gelar a carne na brasa. Beijinhos científicos. Até já. Puffizer. Aguardo notícias suas. Eu vou fazer o seguinte. Pra ficar mais transparente esse encontro, eu vou invadir o celular dela. Pra ver o que tá lá dentro. Ah, invadir. Vamos ver se tem Lei Rouanet lá dentro. Olha aqui. Eu leio muito o jornal, na verdade, no celular. Na Folha de São Paulo, eu leio no celular. O Globo, eu leio no celular. O Estadão, eu leio no celular. Eu gosto muito de escutar o Foro de Teresina. Eu gosto de quem desapega da panela, não fica achando que panela é ouro. Eu vejo o Meteoro Brasil, que é um canal muito legal. Tem muito vídeo legal. Os caras são incríveis, assim. Aí o senador Randolph explicou como é que esse vídeo, ele se encaixa na cronologia da negociação das vacinas. Eu ouço música. Eu sou muito fã do Radiohead. Eu vejo série às vezes. Eu sou apaixonada, perdidamente apaixonada por The Crown. Eu já vi cada episódio umas três vezes, porque eu fico realmente estudando o que aqueles atores estão fazendo. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas vale a pena. Eu vejo muitos vídeos do meu próprio conge, o canal dele da autoescrita. Não dá para você inventar que você é sereno e aceitar. Você tem que passar por esse percurso, né? Que é essencialmente reconhecer que o mundo não é do jeito que você gostaria. Vocês estão percebendo? Essa daqui é uma florzinha que ainda está, assim, muito suave, perfumada. Mas ela tem espinhos, essa mulher. Ela tem espinhos. No próximo bloco nós vamos conhecer a flor pistola. Cutuca essa fera aí por própria conta e risco da hashtag provoca. A gente já volta. Antes do intervalo, eu tenho um assunto muito relevante para o Brasil que você pode contribuir. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tive um irmão com hemofilia e convivi muito de perto com os desafios do tratamento dessa doença. Com a evolução da ciência, muita coisa mudou e medicamentos mais modernos passaram a oferecer uma melhoria na qualidade de vida do paciente e aumento na sua expectativa de vida. A Conitec está com uma consulta pública aberta para avaliar a disponibilização gratuita de uma nova opção de tratamento para hemofilia A no SUS. Direcione o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse o link para dar a sua contribuição. A alternativa discordo significa que você é favorável à inclusão de um novo tratamento no SUS. Essa consulta vai se encerrar em poucas horas. Então, vai lá e contribua. É rápido e pode impactar a vida de milhares de pacientes. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço ou a dignidade humana se afirmará a machadadas. Esse é o alerta do poeta, jornalista, polemista, um letrista fundamental da nossa música, o precioso Torquato Neto. A minha convidada de hoje, Maria Flor, tem soltado machadadas aí. Através de uma personagem que se chama Flor Pistola. Eu não consigo mais viver. Eu não consigo mais viver de tanta revolta que eu tenho. É revolta que vai me subindo aqui, ó. Eu quero rasgar a minha roupa, sair pelada. Dá vontade de pegar um avião e ir para Brasília para encontrar um homem desse, para encher a cara dele de bolacha. Isso me dá um ódio, isso me dá um ódio. Eu começo a suar no beiço de novo. Eu começo a suar no beiço. Quando você vai gravar a pistola, é verdade que você fica pulando, para você ficar bem vermelha? Se batendo? Fico pulando corda. É? Me batendo não, mas eu pulo corda. Às vezes eu corro pela casa. Às vezes eu falo durante... 15 minutos, aí o Emanuel começa a gravar. O seu cachorro deve achar muito louco isso, né? Eu acho que ele não se importa. Ele fala, lá vem ela de novo. É, ele está mais preocupado com os micos que estão passando, os cachorros na rua. Olha que você está chegando perto, hein? Não estou querendo dar nenhuma indireta aqui, não. Mas você ficar pulando, se batendo ali, e depois gritando que nem aquela flor pistola... Eu grito muito. Eu grito muito. Às vezes eu me canso. Eu tentei sugerir para você botar Maria da Atena, para ficar claro para todo mundo que era uma personagem. Mas você não aceitou. Não tem problema. O da Atena é complicado, né, Marcelo? Acho que a flor pistola é mais legal que o da Atena. Talvez ia ter mais problemas se botasse o da Atena. Qual foi a gota d'água que fez brotar a flor pistola, hein, Maria Flor? A gota d'água, né? Eu não sei. Eu não sei. São tantas, né? Eu não sei se teve uma gota d'água assim, não. Mas foi um pouco... Na verdade, eu estava muito frustrada com a rede social, assim. Eu estava pensando, por que a gente está usando a rede dessa forma? Tem aqui essas pessoas que me seguem. Mas eu não... Eu fico mostrando o meu cachorro, sabe? Eu fico mostrando a minha vida. Não tem nada. Não estou falando nada que faça alguma diferença, assim. Na verdade, talvez a gota d'água tenha sido a vacina mesmo. Porque foi o primeiro vídeo que a gente fez. O Brasil, que é um país gigante, a mega de um país robusto, entendeu? Não tem vacina. Tem vacina. Tu sabe quando tu vai vacinar? Tu está aí aonde? Onde tu está? Onde tu mora? Tu sabe quando tu vai vacinar? Não sabe? Ninguém sabe. Ali você já mostrou esse ar pistola e muita gente pensou que era você, que começou a te xingar. Teve gente que, inclusive, para caçar clique, atribuiu a você, sabendo que era uma personagem, essa opinião. E aí, Flor, como que você se sentiu com a reação? Foi muito violenta a reação no começo, né? Foi muito violento, Marcelo. Eu fiquei muito assustada no primeiro... Assim, no primeiro momento, eu fiquei muito assustada. Pensando, meu Deus, peraí, as pessoas não estão me entendendo? O que as pessoas não estão me entendendo? Depois eu olhei com mais calma e falei, realmente, é complicado. Porque apesar de ter uma cartela dizendo color pistola, texto, atuação, edição, câmera, apesar de ter tudo isso, as pessoas muitas vezes não chegam até o final do vídeo, né? Isso é o que mais acontece nas redes sociais. As pessoas nunca assistem nada até o final. Elas assistem os primeiros 30 segundos, eu diria, e depois elas passam o dedo e seguem para uma próxima coisa. E elas julgam em três segundos também. E elas julgam em três segundos. É muito louco isso. É muito louco como a gente se tornou incapaz de acompanhar alguma coisa por mais de um minuto. Eu achei muito violento, mas, ao mesmo tempo, eu esperava que ia ter alguma reação. Porque eu sabia que era agressivo, eu sabia que tinha palavrão, né? Eu sabia que as escolhas que eu tinha feito eram radicais. Então, eu falei, vai ter gente que vai entrar aqui no Instagram e vai me xingar e vai falar absurdos e vai e tal. Então, meio para isso, eu estava preparada. Mas eu não estava preparada para ser tanta gente assim. Tanta gente e com tanto ódio. Você chegou a pensar, assim, onde viviam essas pessoas que eu nunca conheci? Ah, mas eu conheço várias delas. Ah! Não pessoas que comentaram no meu Instagram, mas eu conheço muitas pessoas apoiadoras do presidente que estão totalmente cegas e que concordam. Eu tenho pessoas da minha família que, inclusive, foram na... Como é que chama? Motociatra? Motociatra? Eu juro, eu tenho um tio que foi na motociatra. Vai tomar um cu, sua puta! Sua filhada! Mas perdi-se a filhada! Apaga! Essas pessoas que estão dentro das nossas famílias e tal, você acha que falta nós olharmos para elas com empatia para entendê-las? Eu acho, eu acho. Tanto que eu bloqueei os comentários de seguidores. Então, se a pessoa quer me xingar, ela tem que me seguir para me xingar, que é o mínimo que eu espero que a pessoa faça. Ela pode me seguir, me xingar e depois ir embora. Então, as pessoas muitas vezes ficam e me seguem e me xingam e ficam lá. Então, tem algumas pessoas que, inclusive, todo vídeo eu já conheço quem são. E eu já falo com elas. Eu falo, oi, fulano, você está aqui novamente, que legal. Quem são essas pessoas? Me conta. Cara, são muitas vezes mães, cristãs, perfis que dizem isso, né? Mãe, cristã, pai, gente de bem. Pessoas normais, pessoas que estão na vida, que pensam diferente de mim, que não concordam com aquilo que eu estou colocando, que talvez estejam sendo informadas por outros meios. E nessa bolha que elas frequentam, elas recebem outro tipo de notícia. Então, elas discordam daquilo que eu estou dizendo. Então, elas não acham que o Brasil não está vacinando na velocidade que tinha que vacinar. Elas não acham que o Pazuello foi omisso. Elas não acham que o Bolsonaro é totalmente inconsequente, irresponsável de estar andando sem máscara na rua e de dar cloroquina para as pessoas e de dizer que as pessoas, nas lives dele, que as pessoas têm que tomar cloroquina. E eu entendo as pessoas que apoiam o Bolsonaro e que falam é, isso aí, eu não quero lidar com a ideia de que existe um vírus que pode realmente me matar e que eu preciso ficar em casa, preciso fazer esse sacrifício. Eu não posso beber a minha cerveja no fim de semana, eu não posso fazer churrasco com os meus amigos, eu não posso... Eu vou negar isso e vou fingir que não tem nada acontecendo. Eu consigo entender. Mas eu não consigo... Mas, ao mesmo tempo, a gente tem dados, né? A gente tem pessoas morrendo diariamente. Tem essa coisa, né? De você acreditar no que vê e hoje você só vê o que você acredita. Na verdade, é isso. Você só vê o que você acredita. Você está dentro daquela coisa ali que você acredita, chega alguém que quer te falar uma outra coisa e você prefere não ver. Essa é a brincadeira. Alô, Brasil! Com o descontrole da pandemia e a falta de vacina, cada vez mais negócios estão fechados com Bolsonaro. Ele tenta culpar prefeito, ele tenta culpar governador, mas só Bolsonaro recusou a vacina 53 vezes. Não tenho nada a ver com isso! É isso mesmo! 53 vezes! Eu quero falar com você de um colega seu que está nesse governo, que fez malhação. Não é meu colega, não. Ah, não contrassenou com o Mário Frias? Não, nunca nem vi. Mas vocês dois fizeram malhação e o secretário de cultura que me parece que não conhece, Lina Bobardi, que é responsável pelo MASP, que é um dos símbolos da cultura brasileira. como lidar com isso, Maria Flor, de ter uma pessoa como essa cuidando da cultura? Parece que ele anda armado, não é? É. Ele anda armado, ele grita com as pessoas, ele tenta agredir as pessoas, não sei, verbalmente. Eu não sei, Marcelo, se a gente tem noção de verdade, assim, do que a gente está vivendo mesmo. Várias vezes eu fico me perguntando se eu tenho ideia do que está, realmente do que está acontecendo e do que pode acontecer. Eu me preocupo de verdade com os rumos do Brasil. Como se explica a popularidade do Bolsonaro? Eu acho que o Bolsonaro diz um monte de coisa que muita gente pensa, né? Acho que tem muita gente que é homofóbico, tem muita gente que é racista, tem muita gente que é machista, tem muita gente que se identifica de verdade com a forma que ele pensa, com as coisas que ele fala. Você tem sugestão para deter essa besta? O Bolsonaro é 2022, a gente vai ter que votar, né? Em outra pessoa. A gente vai ter que votar em outra pessoa. No caso, eu vou votar no Lula. Porque eu acho que o Lula é a única pessoa que pode realmente vencer do Bolsonaro. Até agora é o que temos visto, né? Pelas pesquisas, por tudo isso. Eu acho que também é um problema, porque aí isso gera mais uma vez a polarização, mas eu acho que agora... Eu não sei como o Bolsonaro vai chegar em 2022. Como é que esse governo vai... Entendeu? Vai se manter até lá. Porque ele vai se manter. Porque não é do interesse do Congresso, da Câmara dos Deputados, que ele caia, como era do interesse quando a Dilma foi impeachment. Então, ele vai se manter até lá, provavelmente, infelizmente, né? Porque a gente não tem um presidente, a gente tem um lunático, né? Uma pessoa muito desequilibrada. O que eu acho? Eu acho que a gente tem que votar, mas eu acho que principalmente a gente tem que conseguir mudar a Câmara dos Deputados, o Congresso. Que eu acho que é a coisa mais difícil da gente transformar, né? É, mais difícil... O Congresso Nacional. Mais difícil que isso, é só o que nós realmente temos que fazer, que é transformar o eleitor, né? Que é o cara que vota nessas pessoas. Eu critico o Bolsonaro desde sempre e sou chamado de bolsominion. Por alguns. Você é bolsominion? Eu sou também. Às vezes, eu sou criticado por ser bolsominion. Veja você. E aí, eu quero entender. Você, às vezes, é xingada. Eles usam petista como um xingamento? Usam petista como um xingamento, é. Assim como o bolsominion é um xingamento. Eu não gosto de falar bolsominion, por exemplo. Por que a gente está reduzido a essas duas opções? Difícil, Brasil, né? Isso que você falou é uma coisa muito séria, né? A gente tem que mudar o eleitor, a forma do eleitor pensar. A forma do eleitor encarar a política também. Se as pessoas não têm tempo de acompanhar o que está acontecendo, não têm tempo de entender o que aquele cara fez, o que aquele outro cara fez, por que esse cara é investigado, esse candidato e esse não, quais são os partidos, que partidos são esses, qual é a história desses partidos, que história eles têm, que história tem esses políticos. A gente não sabe. Eu estou me colocando nessa roda também. Eu não sei. Várias vezes eu não sei. Várias vezes eu votei pedindo para os meus amigos que entendem de política. Falei, fulano, quem que você vai votar aí? Ah, tá, para deputado estadual, para vereador, para deputado federal. Quem que você vai votar? Ah, vou votar no fulano. Ah, vamos votar. E aí você vai lá e vota, porque você não sabe direito em quem votar. Porque você não está ali acompanhando a política. Agora, isso eu acho que é uma coisa que talvez tenha mudado. Talvez o Bolsonaro tenha transformado um pouco. Essa CPI tem muita gente acompanhando essa CPI, né? Acho que como nunca teve na história do Brasil. Acho que ninguém acompanhou a CPI do Collor como estão acompanhando essa CPI agora. Tomara. E eu vou entregar agora uma mania estranha que você tem, que é de marcar comigo um ou mais dias para a gente brigar sobre política. A gente briga muito. Por que você faz isso? Eu acho que a gente discorda, mas eu acho que a gente consegue se ouvir, eu e você. Mas até nisso o Bolsonaro acabou, sabia? Porque a gente tem concordado mais. A gente tem. O Bolsonaro realmente conseguiu. É porque não dá nem para chamar o Bolsonaro. O que é o Bolsonaro? O Bolsonaro não é direita, né? Ah, imagina. O Bolsonaro é uma... Alguns amigos seus acham que ele é de direita. Acho que ele é uma... Aliás, alguns amigos seus acham que eu sou de direita também. Você é o que, Marcelo? Esse programa é com você, Maria Flora. Eu sou a pior pessoa para vocês perguntarem essas coisas de política, porque a política, no geral, já não me agrada. Porque eu parto do princípio. Partido, né? Tem um partido. Partido não é inteiro. E se não é inteiro, exclui alguém. E se excluir alguém, eu já não gosto. Eu já não concordo. Chegamos ao segundo turno, tá? 2022. E a sua escolha é entre Bolsonaro e Sérgio Moro. Quem se você vota? Eu voto em qualquer pessoa para tirar o Bolsonaro. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É que eu acho que o Bolsonaro, ele não... Sei lá, é muito... É muito mal, assim, o que ele trouxe para a nossa sociedade. Eu não acho que seja real esse segundo turno de 2022, porque eu não acho que o Sérgio Moro tenha condição de chegar. A gente já viu nas pesquisas, né? Coitadinho, ele está lá com 6% de intenção de voto. Dá até tristeza. Aviso, Major Braz, que essa historinha que é contada há anos aí na televisão, que foi troca de tiro, que a polícia foi recebida a tiro. Quem foi recebida a tiro foi minha filha. A minha única filha. Kathleen Romeu, o projeto de governo é matar quem nem nasceu. E a gente está chorando. A morte de outra menina. O risco que ela carregava se chamava melanina. Ô, Flor Pistola, como está o seu país? Na merda. Como está o seu país? Eu não estou falando com a Maria Flor, eu estou falando com a Flor Pistola. A Flor Pistola. Você quer que eu faça a Flor Pistola para você? Não, eu quero que a Flor Pistola me diga como está o meu país. Ou o país dela. Tá, você quer que eu tenha intimidade? Vamos ver a transformação dela. Olha, estamos vendo uma atriz se transformando. Ao vivo. Ao vivo nada. Mas é na frente da câmera. Olha aí. Olha lá. Eu vou ficar até... Eu estou com vergonha. Eu vou fazer. Espera aí. Vai. Eu não vou conseguir fazer. Você consegue. Você consegue. Vai, Flor Pistola. Eu quero ver você muito brava aqui nesse programa. Você falou que vai votar no Sérgio Moro, Flor Pistola. Ah, Flor Pistola jamais votaria no Sérgio Moro. Jamais. Ah, você queria que... Eu vou fazer. Eu vou falar um negócio aqui para você. Eu vou falar um negócio para você, Marcelo Tais. O meu país, que você perguntou, como é que está o meu país? Fala para você um negócio do meu país. O meu país é um negócio... O meu país é um país que podia ser maravilhoso. País porra foda, meu país. Mas um país que se deixou levar por uma gente, entendeu? Uma gente. A gente do mal. Uma gente que está... E aí vai. Que delícia. Mas que bom... Que bom brincar com isso, né, Flor? A Flor Pistola, ela é muito carioca. É, eu percebi que você desce vários graus, né, na sua... Aliás, você é um... É mais carioca do que eu. E ela é lulista. A Flor Pistola é muito lulista. Eu percebi ali que baixa uma carioca... É bom dizer que eu vou votar no Lula, mas eu não sou lulista. É. E eu não sou petista também. Eu não sou nada. Meu Deus. Eu sou uma pessoa tentando sobreviver nesse país. Ela é maravilhosa. Ela é uma mulher de pensamento livre. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou soar o gongo aqui para despistolar um pouco você. E no próximo bloco, eu prometo, nós vamos falar apenas de amor. Amor. Vem se lambuzar com a gente aí na hashtag provoca. Amo-te sem saber como, nem quando, nem onde. Amo-te diretamente, sem problemas, nem orgulho. Amo-te assim porque não sei amar de outra maneira. Eita, Pablo Neruda, viu? Esse é profissional, né? Fala assim na lata. E aí, nós temos aqui uma dedicatória que esta moça, minha convidada, fez no seu primeiro romance, que é assim, ó. Para Emanuel, que me ajudou a encontrar o amor. Eita, Maria Flor, nos conte como que o Manu, o seu atual companheiro de vida, também ator, roteirista, te ajudou a encontrar esse caminho das pedras do amor. Ai, o Emanuel, eu acho que ele me ajudou a me encontrar, assim. Eu acho que ele é, ele é um cara que me apoia muito, que me apoia muito nas minhas escolhas, que me dá muita força, que me incentiva muito, que fala, vai, vai sim, vai que você pode. Então, eu acho que ele é a parte fundamental do meu amadurecimento, assim, como mulher. Você me tem fácil demais, mas não parece capaz de cuidar do que possui. Possui é complicado. Marina Lima, gênio. Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz. Me disse, vai, eu não fui. Maravilhoso, estou até arrepiado, toda arrepiada. Ai, amor. Você e o Manu compartilham os seus sentimentos, até os dramas, num canal de YouTube. Como que você lida com essa exposição da vida de vocês, do que vocês pensam, do que vocês vivem? Eu adoro. Eu adoro, Marcelo, porque eu aprendo pra caramba com as pessoas do canal. O que? O Flor e Manu, assim. O que você aprende? Ah, eu acho que eu super abri a minha cabeça sobre os relacionamentos, sobre o poliamor, sobre a forma que a gente pode se relacionar uns com os outros. Eu acho que eu era muito mais careta antes do Flor e Manu. Eu era muito mais... Nos ensina, Maria Flor, o poliamor funciona, como é que é, quais são suas receitas. Eu não tenho nenhuma receita do poliamor, mas eu acho legal quando eu percebo que tem gente que se relaciona de outras formas que não é essa forma, assim, monogâmica, mais tradicional, que eu me relaciono. E que isso funciona. E que essas pessoas não estão em sofrimento, que essas pessoas estão vivendo, são felizes, assim. São felizes com outros acordos de relação. E eu acho isso tão bonito, assim, tão legal a gente poder perceber que existem outras maneiras de se relacionar, outras maneiras de viver. E não tem certo nem errado no relacionamento. Então, se você é feliz namorando três pessoas e morando nessa casa três pessoas, dividindo a vida, essas três pessoas, esse trisal, e é legal, e cada hora o sexo acontece de um jeito, e cada hora isso... Que bom, que bonito que pode ser assim, sabe? Eu aprendi lá no seu canal que o seu primeiro beijo foi no condomínio do Bolsonaro. Foi. Meu Deus do... Não do Bolsonaro. Foi no condomínio do lado, ao lado do Bolsonaro. Ah, bom. É, mas não foi com... Vamos deixar claro que não foi com 01, 02, 03... Não, não foi. Não, não foi. Jamais me... Eu jamais... Você lembra... Eu acho que eu saberia desde o começo. Você tem essa memória do primeiro beijo? Claro, muito. É. Deu medo? Ele estava preparado para encontrar uma mulher tão poderosa? Meu Deus, que maravilhoso. É... Meu primeiro namorado, que foi o meu primeiro beijo, eu vou expor ele, não sei o sobrenome dele, ninguém vai saber. Bom, ele era mais baixo do que eu. Então, era muito engraçado, assim. E foi no campo de futebol. Do Bolsonaro. E... Não, do condomínio ao lado do Bolsonaro. Ah, é, desculpa. Eu achei isso claro. Desculpa, 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 é. Então, foi no campo de futebol e ele chegou e ele me deu flores depois. Foi super bonitinho, na verdade. Nossa. Mas eu achei muito estranho. Ele te dá flores? A gente se paquerava há muito tempo. E você tinha quantos anos? 14. Mas que lindo... E ele te deu flores? Mas... Me deu um buquê, nunca vou esquecer. Enorme, assim. Mas que menino incrível. E ele... A gente nem vai saber o nome dele, é isso? Eduardo. Ele era muito bom no futebol. Foi isso que te atraiu? Ele era muito bom em tudo. No futebol, no basquete. Eu ficava vendo ele jogar nas quadras. Era muito legal. Meu Deus, olha. Ele era muito bom no boliche. Nossa. Fui muito ao boliche da barra com ele. Esse Eduardo era danado, hein? Eu estou contando essas coisas para você, Marcelo. Você está tirando duas coisas? Não, não, não. E eu só estou deixando bem claro que, apesar do nome e de ser um condomínio do Coisa Rui Lá, é Eduardo, mas não é. Mas não é ele que vocês estão pensando. Não, não é. Você acha que a tecnologia pode ajudar no sexo? Ou pode entornar o caldo de vez? O que me incomoda em relação à tecnologia, não à tecnologia, mas em relação aos aplicativos, é a gente virar um certo produto, né? A gente virar os aplicativos se utilizarem da gente. Porque a gente fica ali num supermercado de escolha de pessoas. Ah, esse sim, esse like, esse curtir, esse delmete, esse não, esse sei lá o quê, esse sei lá o quê. Então, isso eu acho complicado, porque a gente perdeu, parece, a conexão com o outro. Mas isso não ajuda os tímidos, por exemplo? Eu acho que isso ajuda. Ih, gente, tem uma pessoa batendo aqui na minha porta, Marcelo. Será que é o cachorrão? Eu posso ir lá? Desculpa, pessoal. Vai lá, vai lá. A gente vai aguardar. Atenção, eu acho que pode ser o cachorrão. Ou será que é Eduardo? Será que é Eduardo? Eduardo, que foi lá e que está acompanhando o programa? Isso é a pandemia, né? Que maravilha. Você está entrevistando a pessoa, ela está sozinha em casa, ela teve que ir lá abrir a porta. Esse é o verdadeiro Big Brother Brasil. Que coisa, né, gente? Gente, perdão, era o Mercado Livre. Chegou o quê aí? Você comprou o quê? Máscaras. Máscaras. Mas a gente estava falando de... Mas os aplicativos. Você está vendo? Você estava falando mal da tecnologia. A tecnologia foi até você entregar máscaras. É verdade. Eu não estou falando mal da tecnologia. Você estava falando. Eu acho a tecnologia incrível. Não, não, não. Não, eu acho incrível. Eu acho que os aplicativos de relacionamento, especificamente essa tecnologia, a gente acha que a gente pode ter o mundo inteiro e a gente para de olhar, talvez, para quem está perto, para quem está aqui. A gente acha que quem está perto é desinteressante, porque você pode paquerar o argentino do sei aonde. Ué, mas não é legal você paquerar mais gente do que aquela opçãozinha? Você nasceu naquela cidade, você só namora as pessoas daquela cidade. Você está criticando a tecnologia por ampliar as possibilidades, é isso? Não, eu estou criticando a tecnologia porque ela, ao mesmo tempo que ela abre muitas possibilidades, essas possibilidades, elas são virtuais, né? Não. Você fica ali virtualmente... As pessoas se encontram. As pessoas se encontram, Maria Flau. Sim, as pessoas se encontram. Se casam. E aí, que legal. E depois até se separam. Sim, depois se separam. Não, sim, a partir do momento que elas se encontram, que aquilo vira um encontro e não só uma forma desses aplicativos de ganharem dinheiro com você, gastando o seu tempo ali e sendo consumido por aquilo, porque aquilo vira um vício, porque a verdade é que os aplicativos se utilizam da gente, vira um vício de você ficar passando ali e dando like, dando match e conversando, é viciante, né? Mas eu percebo uma implicaçãozinha sua e do Manu com tecnologia, como se a gente não tivesse usado a vida inteira a tecnologia, a escrita, o livro, a escada rolante, o Botox. Mas sempre usamos tecnologia e agora vocês resolvem demonizar os algoritmos. Não, não estamos demonizando, não. Só acho que a gente tem que utilizar eles de uma forma mais consciente, sabendo que a gente está sendo utilizado por eles. Claro. A gente não está só usando eles. Da mesma forma que a gente deve usar bem... Um livro não quer nada de você. É. Ainda bem... Um livro não quer nada. Claro que quer. O cara quer vender o livro. Sim, ele quer vender, mas uma vez que você foi lá e comprou o seu livro, você tem o seu livro. Quando você está lendo o seu livro, ele não está te pedindo nada. Ele não está colhendo dados de você. Mas a editora está já pensando num outro livro que vai fazer você comprar. Mas é diferente. Você sabe que é diferente. Não, não é diferente. O que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? No livro, né, o Já Não Me Sinto Só, você fala que a Maria do Livro, né, que eu estou falando, que no momento feliz você armazenava aquele momento para poder gastar depois quando você precisasse dele. Você guarda essas pequenas felicidades dentro de um HD? Guardo, mas eu não consigo voltar para elas, mas eu guardo. Pode contar alguma? Tem um momento no livro que é verdade. Quando eu fui para o Festival de Toronto apresentar o 360, foi muito legal, assim. Eu voltando da pré-estreia no carro, assim, que tinha o lago, né, em Toronto, e eu estava passando por uma ponte. E naquele momento eu senti, assim, uma certa, uma felicidade, né? Eu acho que a felicidade é um sentimento de, para mim, pelo menos, é um sentimento de, é uma sensação, na verdade, de uma certa calmaria, assim, uma certa, eu estou aqui, eu estou aqui, assim. Eu estou aqui e está maravilhoso, né? É, eu estou aqui e é bom, e é bom estar aqui. O que os seus pais te deram? Cara, que pergunta, Marcelo Tais. Olha, eu não sei responder essa pergunta. Eles me deram muita coisa, né? Eles me deram a vida, primeiro. Então, está aí já o negócio que eles me deram, que eu não tenho como negar. Não é pouco, né? E não é pouco, não é pouco, sem eles eu não estaria aqui agora falando com você. Boa, ainda bem que você lembrou dessa coisa que eles te deram. Eles me deram a vida, me colocaram aqui, me trocaram muita fralda, né? Poxa vida. Mas eu acho que minha mãe me deu muita segurança e autoestima, assim. Eu acho que a minha mãe sempre foi uma mulher que falou, você pode, você consegue, vai lá, você é muito legal, você é bacana, você... Acho que ela sempre me incentivou, me jogou para cima, assim. E acho que meu pai me deu uma sensibilidade para olhar para as coisas, para gostar de música, para ouvir, tipo... Meu pai adora, né? Meu pai é técnico de som, então ele pode passar horas, tipo, gravando os passarinhos, sabe? Ele tem uma viagem muito... Então, ele me deu isso, assim, essa percepção, eu acho, da natureza, de estar nos lugares, de ouvir as coisas. Ele tem... Ele me ensinou isso, eu acho. Olha aqui quem diz o seguinte. A vida não é nada em si. É o que a gente faz dela, o que a gente consegue sentir, pensar e viver. É a Maria dizendo lá no livro. Agora eu quero o da Maria Flor Leite Calaça. O que é a vida? Marcelo. A vida é o que a gente faz dela, né? Não me vê com esse textinho do livro, não. A vida é isso. Sei lá, Marcelo, o que é a vida? Quem sou eu para dizer o que é a vida? Eu acho que a vida é um monte de coisa, né? A vida é muito... A vida é também, sei lá, lavar a louça e botar roupa para lavar e tentar sobreviver no Brasil. E tentar não me enlouquecer, e tentar comer bem, e tentar ganhar dinheiro, e tentar sobreviver, e tentar amar, e tentar se entender. Acho que a tentativa de viver com uma certa consciência, assim, do que você deseja, das coisas que você acredita, eu acho que isso é bom. Sabe que quando a gente se encontra, a gente gosta tanto de brigar que esquece de tirar selfie. A gente tirou da última vez, tá? Eu tenho selfies, inclusive, comprometedoras. Da gente. Ó, ó, o quê? Da gente, vocês cortam isso depois, que eu tenho selfies. Eu e Marcelo bêbados, no Carnaval de 2020. O quê? Você tá me confundindo... Eu tenho isso. Você tá me confundindo com alguém lá do condomínio. Ela tá entregando tudo aqui. E a gente ficou, e eu tenho muitas fotos. Não, 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 é melhor acabar o programa. Você quer mandar um beijinho pra alguém? Eu quero mandar um beijo pro... Pra minha mãe, pro meu pai e pra você, Marcelo Tais. Pro Mário Fria, você quer mandar um também? Não. Seu colega lá da Malhação, não, né? Não, mas eu quero mandar um pé na bunda pra ele. E eu espero que a gente consiga retirá-lo da Secretaria de Cultura, porque realmente... Boa noite, boa noite, Mário. Boa noite, Flor. Obrigado, querida. Beijo, Marcelo. Beijo bem grande. Obrigada a você. Saúde.